Esquece mano, esquece, esquece mano, Skroki Kua foi lá onde é, a porra no Dubai mano, no Dubai não é país, país é Emiratos Árabes Unidos, mas Skroki Kua esteve no Dubai mano, está no Dubai mano, esquece, agora o que que acontece, ele lá no Dubai, não sei se ele subiu a cabeça que tá se sentir que é o mais rico do mundo, inventou uma dança chamada dança milionária, esquece. Se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, dá notificações, mora lá, pessoal, Skroki Kua no Dubai, teve várias viagens, ele encontra-se sempre com um artista, tem sempre alguns encontros, mas tem uma notícia que o Skroki Kua foi multado no Dubai, foi multado por ele ter dançado no shopping, conforme faz aqui na nossa cidade de Luanda, Angola, qualquer shopping, pode dançar a vontade do nosso famosão, mas lá no Dubai, há muitas regras, há muitas leis, foi multado por uma quantinha de 5 mil dólares, que equivale a aproximadamente 2 milhões de Kwanzaas, e vale salientar onde foi multado esse shopping do Dubai, chama-se Dubai Mall, é um dos maiores shoppings visitados por vários turistas, fora e dentro, que residem no Emirates Árabes Unidos. E assim nos prenderam por causa do Skroki Kua, ele encontra sempre com o artista Nessizu, ou Nessizu, quem filma as suas gravações, vão mostrar algum vídeo, ele atravessou uma estrada lá no Dubai, e ele pensa que está na cidade de Catete, aquela via que dá acesso a Malanches e outras províncias. Aqui é muito Dubai, esse é muito Dubai! Esse Dubai daqui está tipo só na cidade de Catete, naquela direção que eu vou para a Viana, eu pensei que vou já encontrar aqueles carros que passam embaixo dos carros, aquelas pontes que passam embaixo da... O que nos trouxe aqui é sobre a nova dança milionária. Até que o Skroki Kua e o posto no Dubai não encontrava nenhum beco, encontrou um beco e onde inventou essa dança milionária, porque ele sabia que se for na via pública, acho que poderia ser multado de novo, porque Dubai tem regras. Então, ele inventou essa dança milionária, não sei se fazem de novo, mas não esquece... Eu não sei dançar, não tem o mesmo como inventar, que se não é verdadeira, porque eu sou fraco. Então, vou mostrar o vídeo para vocês verem a nova dança milionária, porque o produtor quando estava no Dubai, ele disse que o produtor não me mostrou. Nice Zulu também nunca me mostrou, então bora! Nova dança, dança milionária. Pessoal, vou mandar o vídeo. E quando é meu beco no Dubai, Skroki Kua, eu vou cá me toucha. Dubai, Dubai, a final é assim. 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 Dubai, Dubai, a final é assim. Nice Zulu, não me avisou. Black Show, não me avisou. Que é lindo e pomba, não me avisou. Mano Maroni, não me avisou. Dubai, a final é assim. 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 com vestuário árabe e se ele lançar o que vai ser, vai ser bom ou não, essa é a nova novidade dança milionária mas eu gostei do toque não é porque também tem, mas é que o rapaz me aprender vai ser difícil, essa porra que me dá raiva mas meu ponto paixão que como é bom vai me ensinar a abordar um pouco e eu vou começar a trazer pra vocês, mas antes de entrar no vídeo, eu vou começar a abordar pra vocês sentirem como é que é a cor doce ficou aí pessoal, se inscrevam no canal deixa o seu like, que Deus te abençoe e que Deus te abençoe eu e a minha equipe técnica valeu